Tcharam! O que temos aqui? O meu microfone é da Boia. Hoje teremos unboxing e mais informações sobre este microfone. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa eu deixar o like pra mim ajudar. Comprei no AliExpress, chegou cerca de uma semana e meia depois da compra, mais ou menos. O oficial da Boia no AliExpress, com dois conectores. Óbvio que vai ser um pouco mais caro. Mas eu tive desconto porque eu juntei moedinhas e tinha cupom também. No Brasil, eu gravava vídeos de resenha de maquiagem e utilizava o microfone da Boia de lapela com cordão. Este aqui. Porém, aqui em Portugal as coisas mudaram um pouquinho e tive que me reencantar e criar um outro tipo de conteúdo, que são vlogs quase que diários. Super legais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, após esse vídeo, assistam outros vídeos aqui do meu canal. Tem várias curiosidades e lugares incríveis aqui em Portugal. E por gravar na rua, eu senti a necessidade de ter um microfone por conta dos ruídos e barulhos externos, né minha gente? Pro áudio ficar mais nítido, com menos poluição sonora, senti a necessidade de adquirir um microfone. O meu celular é o iPhone 11. A captação de áudio é até legal, mas com um microfone o negócio fica mais diferente. Então, simbora ao unboxing. Comenta nem que seja com emoji, porque isso aqui é minha fonte de renda. Obrigada. Fiz duas comprinhas, o microfone e essa capinha que vocês estão vendo. Então, os dois vieram dentro dessa sacola. E dentro dessa sacola, com tipo papel folha, está o que? Será que será? O microfone da Boia. O Homec Boia. Olha, gente. Esse fundo com pelinho, não sei se vai dar muito certo. Me perdoem. Bom, aqui temos a caixa do Homec da Boia. Como eu falei no início do vídeo, é uma marca que eu já utilizava no Brasil. E que eu gosto muito de acessível de qualidade, BBB. Bom, bonito e barato. Quer dizer, barato, barato não é, né? Mas é acessível. A impressão da caixa é muito bonita. A caixa de qualidade. O microfone chegou num ótimo dia, porque eu já estava quase saindo para gravar vlog para vocês. E o microfone chegou e eu já aproveitei e testei no dia. Então, eu já sei o que tem aqui dentro, mas eu achei importante gravar este unboxing para vocês. Vamos abrir aqui em cima. Puxei. E tem outra caixinha aqui dentro. O papelão, o papelão bom, está um pouquinho amassado, porque eu que fiz isso foi sem querer. Então, as pessoas utilizando, então, tem na cor preta e na cor branca. Ops, estes aqui são os pelinhos para evitar o barulho do vento, né? Para que tenha menos intensidade e não crie tanto ruído. Mas, o microfone tem no modelo preto e branco. Eu comprei o preto porque eu acho que o branco ia sujar com muita facilidade. Algumas informações em seis línguas. Não tem português. É ultracompacto e portátil. Emparelhamento automático. Carga através da porta USB-C. Ideia para transmissão em ao vivo, vlog, enfim, e etc. Mais informações aqui ao lado. Como direcional. Funciona, né? Até 50 metros. Ou seja, ele consegue captar o áudio em até 50 metros de distância do conector. Cancelamento de ruído. Isso aqui eu não entendi muito bem o que é. Ok. Uma caixinha dentro de outra caixinha. Agora... Uau! Aqui já temos o que? Boia! Vou chamar a caixinha aqui dentro. Não é muito leve, mas também não é tão pesada. A impressão que eu tenho é que ela parece ser uma caixinha de couro. O acabamento bem premium, sabe? Amei. Na frente temos quatro edges de indicação de bateria. Um zíper para abrir a caixinha. Um negocinho para segurar na mão. Não cabe no pulso. Vamos abrir. Uuuu! Tcharam! Eu amei esse modelo porque ele não tem cara de microfone como esse outro modelo da Boia. É mais discreto, digamos assim, moderno e discreto. Confesso que eu não sei se esse modelo tem carregamento ou indução. Não faço ideia, então se vocês souberem, me avisem. Embaixo temos algumas especificações, mas aqui dentro os dois microfones. O receptor, aqui tem dois receptores, porque eu escolhi com dois receptores. Eu acho que vai ser melhor para mim, mas você pode comprar o seu com a entrada USB-C. Olha isso! Ou com a entrada Lightning, que é a que eu estou utilizando no momento, porque o meu iPhone é o 11 e a entrada é Lightning. Então, vamos trocar, botar de volta esse no lugar e guardar o outro. Porque eu pensei assim, ah, e se minha bateria acabar, eu ia precisar fazer alguma gravação, alguma coisa com o celular de alguém, ou quem sabe daqui a algum tempo, né? Vocês me ajudem e eu trocar de celular. Sei lá, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nossa, mas será que tudo está preso e cai? Não, não cai. Bem presinho, está bem conectado. O ímã é maravilhoso. O receptor é ergonômico, tem uma boa pegada, sabe? Então, na hora de encaixar essa pecinha no celular, é super confortável. E aqui tem a entrada USB-C, que é a seguinte. Está conectado. Ih, caramba, está acabando a bateria do meu celular, do meu telemóvel. Eu consigo conectar o cabinho USB-C aqui com a outra entrada para carregar o meu celular. Vamos fingir que está conectado e eu tenho que gravar. Pego um fio, um cabo com entrada USB-C e outra entrada, como por exemplo, aqui, ó. Para a minha bateria externa. Ou seja, consigo gravar e carregar o meu celular ao mesmo tempo. Legal, né? Achei um super diferencial. Carregar o celular e não o microfone, tá? E o microfone é carregado na caixinha. Falando em caixinha, vocês perceberam que aqui tem um bolsinho. E atrás, a parte onde a gente carrega a caixinha que tem entrada USB-C. E vamos aos microfones. Dois microfones compactos, redondinhos, muito bonitos. São bem modernos. Você bata na roupa. E quem adivinha que é um microfone? Quem vai adivinhar que isso aqui é um microfone? Só quem trabalha, né? Com audiovisual, quem trabalha na área, quem entende tecnologia, já procurou sobre microfones. Senão, ninguém vai saber o que é. Vai achar que faz parte até do look, não é mesmo? Aqui embaixo, boia em alto relevo. Isso aqui é um botãozinho de ligar e desligar. O clips magnético, super seguro. Você acha que não sai com facilidade? Não. Não sai com certa facilidade. Até botei de volta o plásticozinho pra você ver como é tirando. Tchuki! Tirei! Ah, poxa, eu queria repetir a experiência aqui no vídeo, né? Dá licença. E assim que você tira o microfone, ele já fica com a luz de LED azul piscando. Conectou o aparelho no celular. Pronto, a luz azul para de piscar e você já consegue gravar o seu vídeo. Em cima tem dois buraquinhos pra você conectar esse tipo de... Esqueci o nome, mas, gente... Enfim, de pelinho, o meu é diferente e eu já mostro pra vocês. Se você tá gostando desse vídeo, já vai deixando o like. E aqui o microfone. Clips, né? Que eu já mostrei pra vocês. Quando tá conectado, a luz azul para de piscar. Se você apertar uma vez, ele fica mudo. Duas vezes, ele fica verde. Agora, não tá acontecendo isso porque ele não está conectado. E vocês irão conferir isso quando assistirem ao vídeo do teste de som neste microfone. Se eu tirar outro, vai acontecer a mesma coisa. Removendo o lacrezinho. E pronto. Vou dar de volta. E tchan! Os dois funcionando. Deixa eu dar de volta. Agora, eles estão carregando. Quando a luzinha vermelha tá piscando, tá carregando. E quando alguma luz LED aqui estiver ligada. Pelo que eu vi, cada LED desse dá pra carregar por umas 4 horas o microfone. Eu não sei se é apenas um ou se acaba dividindo pelos dois. Ou seja, se cada LED a gente consegue 4 horas de uso, se a gente não dividir, então no total são 16 horas pra cada microfone. Atenção! Não é 16 horas contínuas, ok? Pelo que eu entendi, são 4 horas contínuas de uso. Mas eu não sei se essas 4 horas entram o redutor de ruído. Só fazendo os testes pra gente, sabe? Ou se você já utilizou e tiver essa informação, me conta aí. Ué, mas cadê os pompons, os protetores? Meu Deus, não vieram? Aqui é onde a gente tirou a caixinha, o microfone. Aqui embaixo tem um escondilho. Tchan, tchan, tchan. Aqui temos protetores, mais protetores. Calma que eu já te mostro. E o cabo pra carregar a caixinha. O negocinho da boia, que já é onde move. Vamos começar pelos pompons tradicionais. Vieram 2, ai meu Deus, rasguei tudo. Um super colorido, super fofinho. E outro cinza com preto. Claro que eu vou vestir, né? Eles, pra vocês verem como fica. Super fácil de colocar. Só que escorrega um pouquinho, né? Mas é bem fácil de colocar. Ai, pronto. Já foi. Olha que gracinha. Tchan. Ah, mas eu gosto de coisa mais tradicional, mais discreta. Não combina com o meu estilo, com a minha roupa. Não tem problema. Temos um mais discreto. Mas eu gosto de coisas mais fofas, Erika. E agora? E agora que você tem duas opções, meu amor. Essa aqui eu já utilizei numa gravação de vídeo. Tá lacradinho, bonitinho. Mas óbvio que eu tive que abrir. Aqui temos uma patinha. Encaixando aqui pra vocês verem como fica. Oh, para. Que gracinha. E se atente a deixar o microfone sempre pra cima. Para. Isso aqui é uma coisa mais fofa que você verá hoje. Muito lindo, né? E protege contra o barulho do vento. É uma gracinha. Calma que ainda tem outra coisinha. Mas o que é isso, Erika? Uma bundinha. Um popozinho. Tchan. Olha que coisinha mais fofinha. E o clips funciona de boa. Porém, se você retirar o clips. Acho que nem se eu conseguir tirar ele daqui. Porque tá tão preso. Junto com. Ai meu Deus. Onde vai que eu parar? Alguns momentos depois. Caraca, eu não encontrei. Não encontrei mesmo. Tive que guardar assim o negocinho. Espero que apareça. Porque eu procurei em todo outro lugar. E não encontrei. Enfim, quando eu digo que tem coisas que só acontecem comigo. Eu deixo essa capinha protetora. Aqui. Na caixinha. E a caixinha tá sempre comigo. Porque eu nunca sei quando irá surgir, né? A oportunidade de gravar vlog. E coisas legais para vocês. Bom, o teste de óleo eu farei em outro vídeo. Continuando. Oh meu Deus. Não veio papel nenhum. Veio assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu gostei. Tá nessa caixa? Não. Tá na outra caixa. Na de cá. Aí é papel. São dois. Eu acho que é papelzinho de garantia. Será? E um papel com instruções. São quatro capinhas divertidas. Porém, eu gostei dessas duas aqui de baixo. Que são mais fofinhas e bonitinhas. Esses dois. Acho que são os básicos. E um parzinho. Outro parzinho de modelo mais divertido. Gente. Eu não tô crescendo nisso. Olha onde é que tava. Colado. No ring light. Quer dizer, colado não. Porque tem o imã, né? Então já caiu e já puxou. Caraca. Que bom, que bom. Que bom que eu encontrei. Conectei aqui pra vocês verem como é o carregamento. E tcharam. Dessa forma. Gostou do vídeo? Então já deixa o like pra me ajudar. Até a próxima. Tchau.